Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo pra nossa retrospectiva depressiva. Sim, eu sou a Loira do Tia e hoje eu vou mostrar pra você que sim, esse ano foi péssimo. Mas é melhor você aproveitar, porque ano que vem vai ser pior. Hoje a gente tá aqui pra comemorar o ano novo, também fazer uma retrospectiva, né? Eu tô aqui com a luzinha verde, né? Afinal, caso você não saiba, você é mulher e você usa uma roupa verde no ano novo, parabéns, você vai ficar grávida. Sim, isso tem tudo a ver com a cor da sua roupa, não é porque você quicou num pin. Caso você queira deixar um gostei aqui pra me ajudar, eu ficaria muito feliz. Não quiser também fazer o quê, né? Eu sei, eu sei que você tá triste, eu sei que foi mais um ano, foi mais 365 dias. Você não perdeu o cabaço, mas a culpa não é minha. Por que tá descontando em mim? Enfim, e pra começar a lembrar das depressões desse ano, a gente tem que lembrar que a trilha sonora desse ano foi feita pelo Chamuel. Essa incrível música sobre maquiagem. Quem precisa de padrão, cada um com sua beleza natural. A maquiagem é pra quem quiser, ué. Mas isso não é coisa de mulher? É. E o Chamuel, caso você não lembra, é um rapper que usa rímel. Eu tenho saudade da época que os rappers, quando dava alguma treta, a gente ficava pensando Será que eles vão se matar? Ah não, agora os caras usam rímel, né? O que que acontece agora? Não, você vai ver, se eu encontrar com esse carinha na rua aí, ele vai ver a dele, entendeu? Vou borrar todo o batom dele. Eu não sei mais o que que acontece na batalha de rima, tá? Esse ano a gente também descobriu que trabalho não significa mais nada. Que um monte de gente ganhou muito dinheiro fazendo live NPC. Rosas, rosas. Hum, hum. Rosa, rosa. Hum, milho. Nham, 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 nham. Milho? Pô, pô, pô. E não que meu trabalho seja alguma coisa, mas pelo menos eu tenho que vir aqui e formular uma frase, entendeu? Tô falando que meu trabalho é especial, tô gravando isso aqui de cueca. Esse ano, pra mim, afundou de vez o negócio, tá bom? Mais afundado, os bilionários no submarino. Lembra disso também? Cara entrar no submarino pra ir ver o Titanic. Só que os caras não sabiam, ou sabiam e só não se importaram. O submarino era guiado por um controle de Playstation 2. Quem diria, né? Diria que ia chegar no meio do oceano e o Bluetooth ia desconectar. O Bluetooth do I is ready to help. Esse ano também vale lembrar que foi marcado por muitos chifres, tá bom? Isa Sonza, por exemplo, tava envolvida com o cara e fez uma música pra ele. O problema é que ele não tava tão envolvido com ela assim, né? No caso, ele tava bem envolvido com ela, mas também tava envolvido com... Metade de São Paulo. Ele traiu ela e ela mudou a letra da música. Tá bom, então. Também foi pro programa Dona Maria Braga falar que foi corna... Eu não entendo, qual que é a necessidade? É fetiche, é? É, tá bom, então. E também, né, nosso menino Neymar traiu aí mais uma vez. Eu não entendo porque que alguém ainda confia nele. Vamos namorar, vamos. Assim, eu sei que todo ano aparece por aí falando que você traiu sua ex-namorada. Mas, vai saber, né? Será que comigo ele é diferente? Então, conta aí, né, Neymar com mais traições. Será que ano que vem chegamos no número 200? Força aí, né? Espero, espero que a gente consiga o chifre de ouro também. Bola de ouro não é nada, vamos ser sinceros. Esse ano também descobrimos que a Larissa Manoela, uma atriz internacional... Gente como a gente, né? Que a mina não tinha dinheiro nem pra comprar milho. Milho? Que os pais não deixavam. A mina trabalhou desde o dia 2 da vida dela, na TV. Porque, dane, esse trabalho infantil tá permitido. Se for na TV, eu não entendo. E a família não deixava ela comprar um milho. Ela tinha que pedir dinheiro pra comprar milho. Então, eu comprei uma pizza e não tive que pedir permissão pra ninguém. A pizza era pequena? Era pequena. Eu acho que eu tenho uma casca ainda, tá? É o tamanho da pizza, tá? Mas valeu muito a pena, é muito gostosa. Eu não vou mostrar a marca, eu não tô sendo pago, não sou trouxa. Sim, paguei 15 reais. Então, tá valendo pelo tamanho 15 reais essa pizza? Ok. Pensando uma pizza gostosa. Assim, eu só tô fazendo isso daqui pra humilhar a Larissa Manoela, tá bom? Eu posso, olha só. A mina pedia dinheiro pra comprar milho pra família, a família brigava. Imagina se ela pedisse dinheiro pra comprar um iFood. Meu Deus do céu. De todo mundo elogiando. Nossa, como que ela consegue ter um corpo desse? É fácil, né, querido? Não come nada. Quando come, né, é um milho, no máximo. Milho na semana e olha lá, entendeu? Não temos tanto dinheiro pra ficar gastando assim. Também tivemos Monark fora do país. E depois ele voltou, né? Porque ele viu que lá fora é meio caro as coisas, quando você ganha em real. Tivemos coisas mais recentes. Por exemplo, Cariani, Renato Cariani, nosso querido bodybuilder, modelo, bilionário. Não sei se é bilionário, mas por tanto de cirurgia que ele já fez na cara dele. Deve ser, né? Enfim, entraram numa empresa que ele é sócio. Não é empresa dele, mas uma que ele é sócio. Falaram, então, cipar aqui dentro, pegando coisa pra fazer crack. Foi isso, né? De começar a investigar todos os sócios e todo mundo falou que a empresa era do Cariani. E é isso, né? Por quê? Por que que dá a informação direito? Não trabalho, entendeu? Explicar tudo certinho. Fala que é dele mesmo, ele é mais famoso, dá mais vil. É assim que página de fofoca funciona, né, rapaziada? Se não é pra fazer o trabalho pela metade, eu nem faço. Falando em página de fofoca, esse ano a Choque acabou. Essa assim foi uma notícia feliz que deixou meu dia animado. Que a Choque basicamente matou uma mina. Assim, eu sei que eu tô falando uma notícia feliz, né? Mas eu aceitaria ser morto se fosse pra Choque acabar. Não tô falando que a pessoa que morreu aceita. Tô falando que eu, a Solan, a Xolote, a Velan, a Lisman, o Herá do Tcham... Eu aceitaria pagar esse preço, tá bom? Eu me sacrificaria pelo bem da humanidade. E pra terminar essa nossa retrospectiva depressiva... Ah, mas tá faltando coisa, tá faltando mesmo. Problema não é meu. Se vira, tá bom? Você tá achando que eu sou aqui o Castanhari, por acaso? O PC Siqueira acabou indo de arrasta pra cima. Eu gostava principalmente do trio, né? Que era o Cauê Moura, o Rafinho, o PC, a Ilha de Barbados. Era sensacional. Muito triste saber, parar pra pensar que é um dos primeiros youtubers grandes, assim, de verdade. Tava ali no top, top, caso você não saiba. O PC Siqueira foi o primeiro youtuber do país. Esse cara inspirou o Cauê Moura e esses dois inspiraram o Felipe Neto. E esses daí inspiraram todo o resto. Você aí tá vendo a Solan? É porque algum dia, algum desses caras... Decidiram começar a postar vídeo no YouTube. Mas enfim, tá? Esse daí foi a retrospectiva. Espero você no ano que vem, por causa da manhã, né? Porque amanhã é dia 1, olha só. Espero que você tenha gostado. Tenha um bom ano novo e um péssimo ano que vem, olha só, né? Até a próxima. Tchau! Eu vou tomar Coca-Cola. Eu vou tomar um Takaká.